E aí beleza, Nero aqui, estamos aqui com Call of Duty Modern Warfare 2 Lançou a campanha, tem acesso antecipado Vamos já de veterano, que já quero buscar a platina já com uma jogada só Vamos ver se eu consigo Cara, esse jogo tá maravilhoso, mano Já joguei um pouco pra experimentar e tá Cara, joga com um reset bom, porque a qualidade sonora tá muito boa, cara Nos gráficos mesmo nem se fala, cara, tá ótimo Como tá falando, liberou hoje, dia 20 de outubro já Pra quem pegou na pré-venda, tem acesso antecipado à campanha Vamos lá então, né Tá aí o Ghost, cara, melhor personagem do Call of Duty Call of Duty, cara, e já começou o jogo, mano Nem acreditei a primeira vez que eu vi isso aí, cara, olha isso Olha que coisa linda, mano Tem um helicóptero Aí sim tá mostrando o poder de uma nova geração, né, cara, olha só Cara, olha essas pedras, cara, essas rochas, tá muito foda isso aqui, cara Agora vá pra cima e descobre o que ele tá fazendo no meio do nada Tá bonito demais Que gráfico é esse, mano? Tu é louco Olha só que bonito, mano Se tiver jogabilidade tão boa quanto os gráficos e o efeito sonoro, cara Esse jogo vai tá matando a pau Quero só ver quando liberar o multiplayer, né, cara Tem que treinar um pouco aí, porque tô meio ferrojado no Call of Duty Olha só que massa Que foda isso, mano Tá, apertei ali 3 pra aproximar e afastar o zoom O que eu já tô fazendo, tem que achar o maluco Achar o general Olha pra lá e acha logo o general Deve tá aqui no meio Ah, tá aí, tá atrás do cara É a última vez que eles vão ver Será que eu vou ter que passar por tudo isso aí? Tô ferrado Que eu não lembro como é que era o Call of Duty Modern Warfare 2 mesmo De 10, sei lá quantos anos atrás, mas faz muito tempo, né Eu só lembro que tinha missão lá no Rio de Janeiro Aquela missão do aeroporto lá que a gente saía matando todo mundo Mas do resto eu não lembro mais Nem lembro se é igual isso aqui Oi, vai explodir tudo, cara Vou jogar o míssel, mano Que loucura Lá vai bomba Que show Cara, é eu que controlo o míssel, cara Armar manual Que massa Ah não, tem que ir mais baixo Tem que ir mais baixo Claro, né, pra dar uma dificuldade a mais Se fosse por cima era fácil É só seguir a estradinha Muito boa Aí, mano Só explodir Cabo Que da hora, mano E é isso aí, cara Call of Duty Modern Warfare 2 começou MW2 Muito bom, cara Muito bom Palma do jogo, cara É isso aí Vamos começar a campanha, então A gente se vê no próximo vídeo Valeu Não esquece do like Fui